Música No nosso momento empresarial de hoje, né, nós estamos com o nosso contabilista, né, Ari Milton, da Meta Assessoria Contábil e também o doutor Salvo, que tá sempre aí nos ajudando no momento empresarial. Hoje nós vamos falar de empresa, né, você que é um microempresário, tá querendo abrir uma firma, tem uma firma, vamos saber melhor, porque eu falo assim, em todo lugar que eu vou, eu falo que toda família tinha que ter um contabilista e um advogado, não é verdade? Porque são duas faculdades que todo mundo teria que ter, não é verdade? E hoje se fala muito em brindagem, é isso, né, ao patrimônio do empresário. Eu queria, né, no nosso bate-papo de hoje, falar um pouquinho o que seria isso. Boa tarde, né, que Deus nos abençoe, não é verdade? O que seria isso, Ari Milton? A brindagem é uma proteção, né, hoje está na moda falar, há muito tempo, né, já está se falando muito em montagem de holding, né, que é uma empresa que congrega todas as outras empresas para proteger o patrimônio dos empresários, né, daqueles que aplicam o seu dinheiro ali, né, e hoje a gente traz uma noção, né, eu e o doutor Salvo, de como é que um pequeno empresário pode fazer isso, ele não vai montar uma volta, mas qual a melhor, o melhor tipo societário para que ele possa empreender, né? Então esse é o nosso objetivo hoje aqui. Porque, na realidade, né, eu fiz, eu queria abordar esse tema porque hoje existe uma maneira da pessoa estar, né, como que eu posso dizer, protegendo os seus bens que ela tem. Exatamente, fazendo um resguardo, né, dessa situação, alguns programas atrás a gente já lidou, né, já comentou a respeito dessa situação da abertura de empresas, né, como fazer, qual a melhor opção, na época a gente até comentou a questão do simples, né, hoje o empresário quando procura para abrir uma empresa, ele já vem com aquela ideia, que, ah, eu tenho que abrir uma MEI porque é mais barato, eu tenho que ser do simples nacional porque eu vou pagar menos imposto, e nem sempre essa é a realidade daquela pessoa, né. Então hoje essa questão da blindagem, ela já começa na escolha da abertura da empresa. Então a gente já consegue fazer esse tipo de orientação, né, fazer esse tipo de previsão, já no momento que a pessoa vai constituir uma pessoa jurídica, né, já passando para ela todas essas informações, sabendo dela qual é o ramo que ela quer explorar, né, a gente já consegue fazer também uma montagem, pelo menos uma projeção de como vai ser esse faturamento, não, ó, se você abrir assim, você já vai explorar seu faturamento em seis meses, né, então a gente já faz essa projeção, todos esses cálculos, né, essa preventiva e também com relação à questão da blindagem patrimonial, né, esse resguardo patrimonial, a gente também já consegue fazer no momento da abertura da escolha. Ó, você escolhe isso porque tudo que você tem não vai ser contaminado, né, se você abrir dessa forma, com esse tipo de societário, porque aí você resguarda tudo que você tem e a atividade empresarial que é posterior à aquisição de todos aqueles bens, ela não vai comprometer, né, o patrimônio que você já tem, né, Então você não vai correr esse risco futuro de ter, né, todo o seu patrimônio comprometido. Existem alguns mitos, né, se me permite, as pessoas que nos procuram, muitas vezes, elas vêm com a ideia do seguinte, eu quero abrir uma empresa individual, porque é mais barato. Sempre vem a questão financeira, né, eu quero mais barato, não quero muito... Ela está preocupada em fazer o mais barato, mas ela não está pensando no que ela tem que proteger. Então a gente dá essa visão para o cliente que nos procura, né, nesse sentido. Porque nós temos, existe uma diferença entre tipo societário e tipo tributário. Exatamente. O sistema societário é um e o sistema tributário é outro. É, porque a forma com que você abre a empresa, não necessariamente, é a forma com que você vai tributar o faturamento, né, então as pessoas confundem isso, né, então são coisas distintas, né, que a gente acaba passando para a pessoa, né, porque ela pode ser um empresário individual, por exemplo, mas tem um faturamento absurdo, né, porque fala, ó, você não vai ser vantajoso isso. É o caso do MEI, que proliferou muito. Veja bem, o MEI realmente é a porta de entrada do empreendedor. Tanto que o nome dele é microempreendedor individual. É a porta de entrada para aquela pessoa que quer empreender. O custo é mais tranquilo. Ele tem um faturamento limite de 81 mil ano, que são 6.750 meios. Ele gasta, se for um comércio, ele vai pagar de tributo 56 reais. Se for serviço, 60. Se for comércio e serviço, é 61 reais que ele recolhe. Então, realmente, é um custo parado para quem está iniciando. Agora, as pessoas confundem o MEI porque acham que ele vai ficar eternamente ali. Então, essa semana, por exemplo, tem um caso aqui que a pessoa me consultou. Ele queria abrir um MEI, mas ele era uma indústria, uma pequena indústria. Eu falei, você me desculpa, mas aí você não está dentro do MEI. Você vai estourar ele no primeiro ou segundo mês. Então, não é esse o caminho para a sua empresa. Nós temos que alocar ela em um outro sistema. que a gente vai comentar aqui. Nós temos aqui, eu deixo já, Saulo, comentar. E nós vamos comentar em cima desses itens. Nós temos o MEI, que é a parte de entrada, como eu falei. Depois nós temos o empreendedor individual. A ERELI, que é um outro tipo societário. A Sociedade Limitada, que é muito conhecida. E há uma novidade, que é a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. E também a SA. Então, nós vamos falar desses tipos societários e o que cada um tem de vantagem para o empresário que quer empreender no comércio, no serviço ou na indústria. Então, eu acho que seria isso. O primeiro passo é uma consultoria. Sim, sim, sim. Antes da pessoa, você aí que está nos assistindo, está querendo abrir uma empresa, não é verdade? Eu acho que o primeiro passo tem que ter uma consultoria. Estou certa nesse sentido? Na verdade, quando a gente recebe uma pessoa falando da abertura de uma pessoa jurídica, uma constituição societária, a gente parte do princípio que a pessoa já fez até um estudo de mercado. Porque não adianta falar, ah, eu quero abrir um bar porque eu adoro frequentar o bar. Não tem muita lógica esse tipo de argumentação. Porque se você vai fazer alguma coisa visando, muitas vezes, numa vontade pessoal, você já está afadado a um sucesso aí pleno. porque você precisa saber se aquela situação que você está se propondo, ela tem uma procura de mercado, você vai ter uma atuação legal. E não porque, ah, porque eu acho legal, eu acho bacana. Às vezes a gente fala isso até para aluno. Você vai dar aula para o aluno e fala, você está fazendo direito aqui por quê? Ah, porque meu pai quer, porque eu gosto, achei legal. Eu falo, ah, então para. Já para porque você está no caminho errado. Não é por isso. Essa não é, não pode ser a sua justificativa. Então, quando você vai abrir a empresa, ah, eu vou abrir uma loja de ração de cachorro, porque eu tenho cachorro, gosto, acho que... Não, você tem que saber se o seu mercado já não está saturado, se você vai ter uma atividade rentável, porque quem abre em pessoa jurídica, quem constitui a pessoa jurídica, visa lucro, você tem que sobreviver daquilo. Então, se a empresa não for dar lucro, se você não tiver a atuação, não vai ter mais justificativa de cachorro. O estudo do negócio, é importantíssimo. Às vezes a pessoa fala, eu vou abrir um pet shop, porque eu estou vendo que está todo mundo abrindo, está dando muito tempo, abrindo também. E o grande erro das pessoas é não conhecer o negócio. Então, você já trabalha em pet shop, você já viu o que tem que ser feito, que a pessoa não estudou o assunto. Ela vai abrir porque ela acha que ela vai ganhar dinheiro naquilo. Então, conhecer o negócio é muito importante. E, além de conhecer o negócio, você tem que conhecer como é que você vai tratar essa parte burocrática. Para isso, estamos aqui, nós aí, contadores, advogados aí, para estar ajudando, né? Desse suporte, dando essa indicação. Olha, é melhor você começar por aqui, depois você passa para cá. Enfim, esse é o intuito. Então, como é que você vai fazer a blindagem? A gente está falando de blindagem, né? Como é que eu vou fazer a proteção do meu patrimônio? Eu posso abrir uma MEI? Pode, não tem problema nenhum. Protege ainda. Qual é o ponto crucial nessa história toda, é o que a gente vai entrar agora? É, na MEI, eu sou um microempreendedor individual. Então, o doutor Salvo pode falar melhor aí, a confusão entre o patrimônio do sócio, do proprietário, e o seu patrimônio particular, ela acontece. Neste caso da MEI. Então, o MEI, na verdade, por mais que ele seja a porta de entrada, muitas vezes, ele não é a porta de entrada para mim, por exemplo. E todo mundo tem sua mensagem. Exatamente, exatamente. Para ficar, assim, bem claro, um exemplo, né? Para a gente dar aqui, com relação ao MEI. Uma pessoa, ela tem cinco casas de aluguel, por exemplo, e ela está querendo entrar num mercado. Ela quer explorar uma atividade empresarial hoje. Ah, ela me procura e fala, eu tenho intenção de abrir um MEI, né? Porque eu estou querendo fazer isso, aquilo, tal, explica a atividade dela. E aí, eu falo, o que você tem de patrimônio? Ah, eu tenho cinco casas de aluguel. Você vive do aluguel? Vivo. Então, o MEI já não é sua entrada. Por quê? Se você tiver algum problema no exercício da atividade de MEI, o seu patrimônio que já existe, ele vai ser contaminado. Ele vai responder por essa dívida que você vai constituir. A gente está julgando com hipóteses. Mas, se você for mal na atividade empresarial, você perde tudo que você teve até hoje. Ou então, eu não quero, eu quero blindar isso aqui. Como é que eu faço? Então, você não vai abrir MEI. Você vai abrir uma EIRELI, por exemplo. Uma EIRELI. Por quê? Porque a responsabilidade... Ele está, por exemplo. É. Porque a responsabilidade patrimonial dos sócios fica separada do patrimônio daquela pessoa jurídica que você está constituindo. Então, no máximo que pode acontecer na sua atividade é você ser responsabilizado por aquilo que você integralizou de capital, né? Dentro da sua atividade. Então, aí o que você adquiriu, né? Ele não vai ser comprometido porque aquilo foi antes da constituição da pessoa jurídica. Então, esse é um exemplo prático. E nem ele fala... Que nem o Aline estava comentando. A questão de você, muitas vezes, trabalhar... A questão do estudo, né? Às vezes você trabalha... Nós temos vários e vários exemplos na nossa cidade. Pessoas que trabalhavam em calçado, né? E resolveram montar uma fábrica. Dá, mas você sabe fazer o sapato. E administrar, né? Exatamente. E tudo que envolve uma fábrica de sapatos. Porque é muito legal você chegar na fábrica, né? Para aquele funcionário que é da produção e ver, muitas vezes, né? O patrão chegando de carro zero, né? Esbanjando, às vezes, uma situação. E eu falo, poxa vida, eu posso fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele consegue tudo isso com a minha participação dentro da empresa, que é na parte de produção. E não é bem assim, né? Então, o que a gente faz? Ah, eu vou abrir uma fábrica pequena, né? Começo a explorar. Então, mas você não sabe se ele tem uma pessoa que controla essa parte tributária para ele. Se ele tem um departamento de vendas que faz uma venda segura. Muitas vezes, a pessoa se aventura, né? E se ilude no início da atividade, né? Com vendas absurdas. Pessoas que vêm e fazem... E já quer gastar e não ganha, né? Exatamente. Então, a gente tem vários exemplos, né? Nesse ramo, principalmente, do calçado, que veio lá o comprador e dizia, olha, eu vou comprar toda a sua produção. É, o cara se ilude, agora fica rico. Vendeu e não recebeu. E aí, está tudo em uma produção? Aí ele quebrou. Ele quebrou e tinha lá empréstimo, sei lá, ou não conseguiu pagar o imposto para o governo. Então, aí o patrimônio dele já está comprometido. Então, olha assim, olha, mas aí eu não posso, então, abrir uma meia, pode... Lógico, tudo tem segurança. Agora, a gente quer mostrar aqui o seguinte. O MEI, o empresário individual, esses patrimônios se confundem. A ERELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa aqui, a lei que criou, ela é de 2011. E aí que conseguiram dar uma proteção para o empresário, só que limitou também o capital. Para você montar uma ERELI, você tem que comprovar também, né? Comprovar um capital de 100 salários mínimos, que hoje é 110 mil. 110 mil. Então, por quê? Aí você vai... O comprometimento vai ficar limitado a esses 110 mil, certo? Não confundindo com a sua pessoa física. Salvo quando há dolo, má-fé... É, aí são situações que nenhum tipo de societário vai dar. Vai proteger, né? Mas, no exercício comum, convencional, aí daria para fazer. Até a gente estava comentando esses dias, né, por conta dessas situações aí que foram aparecendo, a questão do MEI, para que as pessoas tenham uma ideia finalística, né, da sua criação. Então, isso daqui foi voltado, por exemplo, para aquela manicure que fica caro, fica caro fazer o pagamento individual do INSS. Fica caro. Então, ela é a fêmea... Por quê? Porque a alíquota do INSS é 20% para o individual, né, é facultativo. Então, você pega um salário mínimo, que hoje é 1100, 20% dele dá 220. 220. Se ela constituiu uma MEI, por exemplo, ela pagou 60 reais. Então, foi para isso que o governo criou, para que a pessoa possa fazer a sua contribuição. No entanto, o quê? Se ela tiver a contribuição, por exemplo, do INSS de 20%, ela entra na aposentadoria convencional. No MEI, ela não entra, porque ela só aposenta por idade. E o salário mínimo. E salário mínimo. Então, essa é a grande diferença e foi para isso que foi criado, né, o objetivo finalístico foi visando a proteção aí de uma aposentadoria para essas pessoas que trabalhavam na informalidade. Só. Então, tem pessoas que não vão se enquadrar nisso, porque já tem, né, algumas situações aí mais, né. Então, completando só, né, ela pode se aposentar por um valor maior, sim, mas desde que ela pague aquela diferença dos 20% que é a parcela da empresa. Exatamente. Então, é uma condição que aí vai onerar mais também. Então, na verdade, o objetivo da criação do legislador, quando criou o MEI, foi para os pequenos negócios, para aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade. Aquela pessoa que faz doce em casa, o pipoqueiro, né, a manicure. Esse tipo de atividade que são menores, que a pessoa só faz para completar uma renda que ela tem. E, às vezes, acha que fica caro pagar o individual. E, na realidade, hoje, todo mundo quer começar como MEI. A gente tem visto, olha, tem muitas pessoas me procurando, que quer fazer aquela, montar uma empresa, uma MEI, para vender, para comercializar calçado. Então, o que que acontece? Vende-se calçado pela internet. Aí, ela vende 20 pares lá para a Bahia. E ela tem que mandar pelo correio. Ela tem que emitir nota fiscal. Tem que emitir nota. Então, quem que comprou 20 pares? Quem é a pessoa física que compra 20 pares para utilizar? Não. Não compra. Ela vai comercializar. Isso vira, se você faz uma única venda, sim, tudo bem. Mas você vai, começa a fazer vendas constantes. Isso aí já extrapola os 6.750 por mês. Ela vai vender muitos pares de calçado. Então, esse é o grande erro. Ah, eu vou começar por aqui, porque eu quero pagar pouco. Só que começa tudo errado. E compromete na parte fiscal. Exato. Então, o que que a gente quer mostrar? Olha, você vai pagar um pouquinho mais, mas você vai ter uma empresa segura. Você vai ter que fazer o seu custo. Pagar os impostos. Então, voltando aqui. MEI, empresário individual, confunde patrimônio. Ele, ele, sociedade anônima, sociedade limitada, a SLU, que é a sociedade limitada, pessoal, a gente vai falar um pouco mais dela agora, e a SA, essas aqui, todas, o patrimônio fica separado. Então, é uma forma de blindagem, sim, desde que eu escolha o tipo societário adequado para a minha empresa. Então, a gente mostra isso para o cliente, o que faz ele repensar se realmente ele quer montar uma empresa individual. E essa questão do custo é engraçado, eu falava assim, a pessoa vem dizer, mas não é mais barato, porque é individual, do que uma sociedade? Não, o custo hoje da junta comercial, as taxas, se tornaram muito parelhas, são praticamente iguais, né? Então, não há diferença para isso. Então, nós aconselhamos sempre a sociedade. Tenha uma sociedade. Muitas vezes a pessoa, realmente, ela tem um outro sócio, mas ela acha que se ela criar individual, é mais barato, não é. E é pior. E aí, ela compromete só o patrimônio dela, o outro sócio fica ali, porque ele não aparece, né? Então, o ideal é ser uma sociedade limitada. Ó, sou eu sozinho, mas eu quero empreender. Eu tenho a opção da Eireli, que é o empresário individual. Individual. Uma limitação do patrimônio daqueles 100 salários mínimos, 110 mil, ou uma SLU. O que seria a SLU? Que é a sociedade limitada, unipessoal. É uma sociedade limitada, ela tem a característica de sociedade, tem todo o amparo legal da legislação para ter essa blindagem do patrimônio. As vantagens que ela tem aqui, nós criamos um quadro de sinod, você não precisa ter um outro sócio, não exige capital mínimo, como a Eireli. Ela separa o patrimônio da pessoa natural do patrimônio da empresa, e é possível você abrir mais de uma SLU. Então, essa seria a melhor forma hoje? Hoje, nós temos que, para aquela pessoa que está sozinha e ela quer empreender, ela não quer ter outro sócio, a SLU é o caminho. Ela tem todas essas vantagens. E a SA, quando você aporta dinheiro seu numa sociedade anônima, na verdade, você compra ações. Então, as ações, elas só serão empenhoráveis se você também tiver uma situação sua, pessoal, mas não da empresa. Aí o seu patrimônio pessoal acaba entrando, né? É. Então, hoje a SLU, ela se tornou... Ela foi criada, ela foi criada para o CBN em 2019, logo nesse governo aqui. E foi uma das boas coisas que esse governo fez. Pegou a pandemia... Que é a lei de liberdade econômica. Ela faz parte da lei de liberdade econômica. Então, ela permitiu que... Porque, antigamente, a pessoa, para ter uma sociedade, ela arrumava aquele sócio... É, às vezes coloca a mão da mãe, né? A mão da mãe, a mão da esposa. É um sócio... Só para ter um sócio. Só para achar. É, exato. Achava um laranja. É, é uma espécie de laranja. Na verdade, não seria um laranja porque é sempre um laranja. Sim, sim, sim. E aí a pessoa faz um 1%, né? É isso mesmo. Mas o cartório mesmo não deixava você ter uma empresa individual com registro de cartório. Uma sociedade civil não podia ser individual. Ela tinha que ser sempre sociedade, assim. Tá? Aí a SLU... E em 2019 veio essa lei que ela pode ter... Ela permite. Que ela permite. Porque eu falo assim que hoje, né? Se as pessoas buscassem mais recursos, buscassem mais informação, eu acredito que existiria menos falência na nossa... Ah, com certeza. Vamos falar da nossa cidade aqui, né? Com certeza. Existiria bem menos. Porque, que nem você disse. Ah, eu faço sapato, eu sei fazer sapato. Mas você sabe administrar, né? Exatamente. E precisa, né? Precisa ter aí o contabilista que tá te ajudando, o advogado que tá te ajudando. Porque vocês conhecem aquele ditado que diz assim, o barato sai caro. Sim. E, às vezes, a gente fala, né? A questão de custo, né? Desse tipo de orientação... Não é nada sobre o que você vai dar. Exatamente. Então, assim, ah, eu sou um dono de barzinho, né? Eu sou uma manicure, por exemplo. Eu sou um barbeiro. E por que você não pode ter uma orientação correta contábil, jurídica, né? Um assessoramento. Não. Pra tudo se tem preços. É óbvio, né? Que a gente, pra uma atividade dessa, vai passar um preço que é muito menor do que o cara aparecer aqui. Sim. Uma fábrica de sapato, né? Uma SA, por exemplo. Então, pra tudo se tem preço. Pra tudo se tem uma lógica, né? Então, esse tipo de gente, né? Esse tipo de empresário, ele não pode hoje se furtar de ter um acompanhamento, uma assessoria, com essa justificativa. Agora, assim, uma pergunta minha, né? Um questionamento meu, agora, que eu vou estar fazendo. Por exemplo, ah, eu... O que eu vou falar? Nós vamos falar de calçado, né? Eu quero abrir, eu sei fazer calçado, eu quero abrir uma fábrica de calçado. Se ele procurar uma assessoria, né? Que vai estar ajudando da maneira que nós estamos falando, vai fluir melhor a empresa dele? Mesmo ele não entendendo da parte administrativa? Vai, vai. Com certeza vai. O que falta para o empresário, realmente, é conhecimento. Sim. É planejamento. 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 Se ele procura com os profissionais adequados, ele vai ter esse suporte. Ele vai ter esse suporte. O empresário, muitas vezes, ele sabe fazer até o calçado. Ele é aquela pessoa que põe a mão na massa, ele vai para o chão e fala. Sim, mas ele não sabe administrar. Mas ele não sabe como é que eu administro isso. Então, nós vamos te ajudar a administrar. Nós vamos colocar, nós vamos cuidar da sua parte financeira. Isso que eu estou dizendo. Você vai contratar uma pessoa para ficar dentro da sua empresa. Com o nosso suporte, ela vai poder trabalhar. Com os programas que a gente vai fornecer, ela vai poder trabalhar. A indicação de outros profissionais que podem ajudá-lo também. Preciso fazer um levantamento de custo. Vamos chamar uma pessoa que trabalha com custo para você não dar preço, não dar o valor errado da sua mercadoria. Não trabalhar com prejuízo. Acho que eu estou ganhando e, na verdade, não tenho. É isso que eu estou dizendo. A maioria das pessoas que a gente já teve contato, principalmente nesse ramo de calçado, e às vezes até, para quem está nos assistindo, vai se identificar com isso. A fábrica quebra cheia de pedido. É verdade. Quem já quebrou, sabe que quebra cheia de pedido. Mas como que eu quebro, estando cheio de pedido? Porque você fez, no último semestre, algumas situações que não eram para ter sido feitas, por exemplo, você fez um custo errado. Então, seu calçado era para custar R$25,00 e você estava vendendo ele a R$22,00. Você acumulou um prejuízo de R$3,00 por par de sapato. Quando você chega na troca de coleção e para a produção, que isso é normal acontecer, pelo menos 45 dias as fábricas acabam ficando em um período ocioso. Então, nesse período, você não tem de onde tirar. Por quê? Porque aí aparece o roubo. Bom, mas eu estou cheio de pedido para produzir para o seu remédio que vem. Acabou consumindo o cartão de giro. Eu estou pagando mais caro da mão da... Eu não consigo repor. Você não vai conseguir. Bateia-prima para as novas produções, para os novos pedidos. Então, muitos, muitos quebraram exatamente assim, cheio de pedido. Porque se você começa a fazer seu custo errado, o dono da loja, que recebe ofertas o dia inteiro, ele sabe se o seu está barato ou se o seu está caro. E aí você aparece com o custo errado, se o seu está barato. Ah, ao invés de comprar R$100,00, eu vou comprar R$1.000. Então, ele tira um pedido gigante. E o cara, pô, beleza, eu vou produzir. Eu não paro, ao invés de R$100,00. Só que aí ele não se deu conta que o custo dele até vai errado. Então, hoje, a gente tem esses exemplos aqui na cidade, que o empresário, na verdade, que está começando, ele, principalmente no ramo do calçado, ele se ilude com a tal da feira. A tal das feiras. Vou para a feira, vou vender tanto. Nem sabe se tem obra. Exatamente. O empresário vai para a feira e ele tem uma estrutura pequena. Quando ele chega na feira, ele chega com o produto dele custando barato, porque a estrutura dele é barata. Então, assim, eu produzo 200 pares por dia, então, o meu par de sapato pode custar R$20,00 o par. Só que, se ele chega com esse custo na feira, as grandes redes, as lojas, elas vão ver que aquele produto dele está num preço bacana para que seja colocado na loja. Só que aí eles fazem pedidos grandes. E ela não tem condição de... Exatamente. Só que aí o que ela faz? Ela vende o pedido... Ela tira um pedido grande, naquele valor pequeno, só que quando ela volta com os pedidos para a produção... Ela não tem nem obra para isso. Ela não tem obra. Exatamente. O que ela tem que fazer? Ela não tem que ampliar. Ela tem que ampliar. Ela tem que ampliar. E aí? Aí ela é uma... Ele é um microempreendedor. Não vai dar certo. Exatamente. Então, mas o que acontece? Eles voltam e aí você tem que modificar toda a sua estrutura para atender aquilo. Então, quando você tem uma assessoria, você já faz esse tipo de orientação. Olha, você vai para uma feira, você tem que estar preparado para o que vai acontecer lá. Hoje o sujeito está trabalhando, no caso, esse exemplo, ele trabalha em família. É ele, a esposa, os filhos estão produzindo aquela quantidade de pares. Então, ele tem um limite de produção. Aí ele vai para uma feira? Se ele vai para uma feira, ele fala, bom, se eu tiver que aumentar esse limite, eu tenho que projetar aqui qual vai ser o meu custo. Exatamente. Porque às vezes ele não vai mais conseguir trabalhar na fundo de casa. Ele vai ter que alugar um barracão. Ele vai ter que contratar mais pessoas. Então, são fatores que vão conhecer. Se ele conseguir projetar isso, então ele levar o preço certo, ele não vai errar. Sim, sim. Então, isso é sempre a questão do planejamento. Se eu pretendo crescer e eu quero fazer uma produção maior, eu vou ter que ter uma estrutura preparada para fazer essa produção. Vai me custar mais, o imposto vai ser um pouco maior também. Vou ter que contratar funcionários. Então, eu tenho encargos sociais. Quer dizer, tudo isso está no planejamento. E aí, como a gente está falando de blindagem, né? Imagina o sujeito vai lá, vende uma grande quantidade, produz essa quantidade e aos trancos e barracão, não é, agora eu vou. É a primeira venda, eu vou. Mesmo que eu ganhe só um pouquinho, né? Ele vende, aí ele não recebe. E é o outro cuidado que ele tem que ter dentro da comercialização, da venda. Para quem que eu estou vendendo? E aí é onde acontece a quebradeira. E aí, se ele tem patrimônio, ele acaba com o patrimônio dele, por conta de um erro comercial. Então, na realidade, resumindo tudo que a gente colocou aqui hoje, existem várias maneiras, não é verdade? Você quer ser um empreendedor? Todas são possíveis. E diz que várias, todas são possíveis, né? Você só precisa ser adequado. Mas você tem que ser adequado. Uma empresa te deixa sem proteção, mas você pode trabalhar no certo, você vai bem também. Sim. Mas outras te dão maior proteção, né? E essa classificação que a gente colocou, né? O MEI é uma pessoa, é um empresário. O empresário do dólar é único também. O ERI você pode ter um único. Só vai ter ela, na verdade, um único sócio. A sociedade limitada, dois ou mais. A SLU, único sócio. E a sociedade anônima, ser acionista, vai ter vários acionistas. Essa é a grande, é a forma da gente entender esses tipos de empresas aqui que nós falamos hoje. Então, na realidade, realmente dá para você estar protegendo o seu matrimônio. Opa! Depende de você procurar uma assessoria da enquadra que vai te até ajudando. Não é verdade? Porque, como vocês colocaram, antigamente precisava ter um sócio. Hoje, 2019, veio uma lei que realmente você pode ser sócio individualmente. Eu diria que, não só na abertura mesmo, eu tenho empresas que já estão trabalhando, que elas podem ser adequadas. Fazer uma rede adequação, né? Fazer uma rede adequação também. Fazer uma rede adequação. Fazer um estudo. Muitas vezes ele tem duas atividades, vamos falar disso. Ele pode ter uma SLU em uma atividade, cuja tributação é de uma forma. Ele pode ter outra atividade em outra SLU, então uma segunda empresa, em outro local. E que a tributação dessa aqui é mais favorável. Então, essa aqui pode ser microempresa, do Simples Nacional. Essa aqui, ela é uma empresa do lucro real. Então, esse tipo de planejamento é importante. E reflete no bolso do empresário. Quanto a isso, sem dúvida nenhuma. Então, fica a dica aí para você que está nos assistindo, né? Muitas vezes nós acabamos aí, como que eu posso dizer, abrindo uma falência da nossa empresa. Por quê? Porque a gente não procura uma assessoria. Eu queria até dar um antecemento e terminar aqui, Arimilton. O Arimilton disse assim, é para mim a última vez. Ele nem sabe o que eu vou falar. Não sei mesmo. Ele disse assim, a minha filha está do outro lado e vai se lembrar. Ou você paga tudo com dinheiro, ou você paga tudo com cartão. Pelo menos você tem, lembra disso? Controle. Você tem um controle melhor. Não foi isso, Vitória? E eu comecei agora de pagar tudo com cartão. Então, pelo menos agora, chegando no outro mês, eu sei realmente. Toda vez que eu vou pagar, eu me lembro dele. Então, eu falo assim, eu só quis colocar isso, que esses bate-papos nos ajudam muito, né? Para quem está nos assistindo também, pode ter certeza que esse bate-papo entre nós aqui, ajuda muito também na sua vida financeira. Porque na minha, está me ajudando. Bom, eu estou devendo ainda a planilha. A planilha. Esse quadro sinótico que a gente montou aqui também, a gente vai colocar para vocês aí, colocar para os... Telespectadores, né? Telespectadores aí, para conhecer um pouquinho, né? Para conhecer um pouquinho. Então, muito obrigada pela dica, que Deus continue abençoando vocês, né? E nos ajudando aí a equilibrar a nossa vida. Obrigado, Solange. A gente espera ter contribuído com um pouco do nosso conhecimento, com todos que nos assistem. E, realmente, não deixem de procurar um profissional para se orientar, para que você possa fazer a coisa certa. É, graças a Deus a gente consegue ajudar algumas pessoas, né? Num bate-papo desse aqui, informal. É verdade. Está passando algumas orientações, alguns pontos positivos, né? E também os negativos, para que a pessoa não cometa, né? Então, esse tipo de bate-papo, né, que a gente acaba fazendo, ele contribui muito para pessoas, né? E a gente espera realmente estar ajudando aí, contribuindo para que as pessoas possam estar melhorando, né? Esse é o intuito nosso. Muito obrigada, tá? Então, esse foi para você de hoje o nosso Momento Empresarial. Tchau!